Um conjunto de realizações muito importantes, mas eu quero antes de mais registá-lo assim. Eu sinto muito orgulho de teres partilhado um desafio há dezóis de anos ou mais, que conseguiu evidenciar uma realização cultural na nossa cidade, como é que a nossa cidade está a abrigar a nossa cidade. E, portanto, o trabalho que nos espera nos próximos tempos é continuar este projeto de mostrar que Coimbra tem mais encanto do quanto tem magia. Coimbra é uma cidade mágica do lado. E, por isso, esta comunicação à distância é também uma demonstração de que, por esta magia, o mundo é mais próximo e, quando somos mais próximos, somos melhores. E as nossas cidades são melhores. E a nossa vida é melhor. Vamos entrar aos encontros. Vamos, apresentei, não sei exatamente a isso, mas pela iluminação pública que está ligada, é já de noite. Exatamente, aqui é exatamente 1h32 da manhã. Falo-vos da Nova Zelândia, da cidade de Auckland. É de noite. Ali ao fundo está a famosa Sky Tower. Isto é aquilo que agora podemos ver. No dia é mais bonito. Mas a diferença horária faz com que nos encontremos nestas circunstâncias e que são, obviamente, fruto deste calendário, desta vontade que é antecipar o encontro, o início dos encontros mágicos na próxima semana. Por isso, o início não é assim tão formal, mas sim, falo-me agora com toda a formalidade, como sabe, por cumprimentar atualmente o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Almechard, a Organização da Mediadora da Cultura, o Dr. Aquitana Gomes, e cumprimentando a todos os jornalistas que, ao longo de todos estes anos, nos estão ajudando a tornar mais pública e mais informada toda a população que, dentro e fora do clima, acompanha os encontros mágicos que vão acontecer na próxima semana, começando logo na terça-feira, dia 16.